A Prefeitura de Itapiúna, através da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, informa aos beneficiados pelo Programa Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, que nesta quarta-feira, dia 13, realizará a entrega do dejejum. Para estes beneficiários, nos locais informados, comparecer portando documentos pessoais, RG, CPF e número do NIS. Confira a lista dos locais nas páginas da Prefeitura de Itapiúna, site itapiuna.ce.gov.br ou ainda no site avordobem.com. A Secretaria da Saúde de Itapiúna informa que as marcações de ultrassom para o Dr. Aprígio será dia 18 de abril, na sede da Secretaria. Vagas limitadas e serão priorizadas para gestantes. Haverá apenas um atendimento este mês, pois o doutor estará de férias. Hudson Menezes fala da expectativa para a 16ª Corrida de Jumento. Em primeiro lugar, Marcelino, eu quero aqui levar o meu abraço a todos que estão nos ouvindo, em especial ao nosso povo de Itapiúna. E a expectativa é a melhor possível. Dado a dois anos de pandemia, nós infelizmente não podemos fazer nenhum evento. E estamos retomando aqui, partindo quase que do zero. Com isso temos algumas dificuldades, mas é prazeroso ver no Sábado de Aleluia aquele espaço ali preenchido pelos filhos e amigos de Itapiúna. Afinal de contas, essa corrida é feita, sempre foi feita pela FAI, Associação dos Filhos e Amigos de Itapiúna. Então, o nosso pagamento, nosso retorno é ter o prazer de ver aquele espaço preenchido pelos filhos de Itapiúna. A você, Itapionense, a você que faz o Marcício de Batrité, o Ceará em si. Essa corrida que já é tradicional, esse ano nós estamos no 20º ano, é a 16ª, mas já tem 20 anos que a gente vem fazendo essa corrida, a gente aproveita esse espaço aqui, porque no início eu pensava que as pessoas vinham pela Corrida de Chumento. E não é só a Corrida de Chumento, a Corrida de Chumento é só uma das atrações desse evento. Nós temos esse resgate, as preocupações desse resgate da nossa cultura popular, das brincadeiras populares, essa coisa da malhação de Judas, no desfile de Judas, envolvendo pessoas de várias idades, desde a criança, onde a gente faz desfiles, distribui prêmios. Então, é importante, nesse momento, que saibam que a Corrida de Chumento não é pela Corrida de Chumento, é pelo forró que tem após a Corrida de Chumento, essa distribuição de rendas que a gente faz dentro do município, os pequenos comerciantes aproveitam o espaço para ganhar o seu dinheiro. E, lógico, a diversão do nosso povo, a gente vê estampada no rosto de cada um, isso é muito gratificante. De Itapiúna, Marcelino Martins.